No seu pensamento, a decisão é domingo? É, já começa domingo. Eu acho que é dentro da nossa casa, perante a nossa torcida. E o foco maior é o primeiro jogo. O primeiro jogo vai dizer tudo, né? E acho que a gente tem que concentrar a cabeça, o sentimento, o foco. E preparar, né? Em todos os sentidos, o grupo, para que nesse domingo a gente tenha todo o equilíbrio, a tranquilidade, o controle de ganhar, de buscar o resultado, né? Isso vai ser importante para o jogo de volta. Os resultados na primeira fase aqui não foram folgados. Pela sua primeira resposta, você espera diferente. Como fazer diferente, evitando, já que o regulamento prevê aquele gol, tomar gol dentro de casa? Eu acho que nós temos que mudar já esse tipo de comportamento e de pensamento, né? Eu acho que o que passou, passou. O passado e também o jogo de classificação já é agora um outro campeonato. E acho que nós temos que ter consciência que o mais importante dentro do Arruda é contar uma tarde que tudo dê certo. Cada jogo tem sua história, sua realidade. E acho que agora, daqui para frente, nós vamos mudar essa história. Está chegando a hora da comissão técnico, jogadores, assumir. E com certeza o grupo está bastante comprometido. A gente sente o ambiente, o foco, né? E eu acho que aquele jogo do passado, do jogo da classificação, já nos deu uma condição que a gente passou a acreditar mais. O grupo no segundo tempo foi um outro, com um comportamento diferente. Eu acho que é necessário ter equilíbrio, é necessário trabalhar para não errar. É um jogo que vai definir praticamente uma situação que a gente possa levar como vantagem lá para Cururipe. Zé, quando o jogador chega, recém-contratado o elenco, geralmente ele tem um período de adaptação para entrar e se adequar tanto à filosofia do treinador quanto ao momento do grupo. O Washington, Fernando Gaúcho e até mesmo o próprio Ludemar não tiveram esse tempo. O Washington, o que é que você espera dele para esse jogo? A gente já sentiu que quando ele entrou, deu uma qualidade melhor. Se você tem essa visão e se imagina que a camisa número 10 será dele para domingo. Ah, eu acho que aqui todos têm condições de jogar, né? Lógico que a gente está tentando encontrar a formação justamente daqueles jogadores que estão em melhores condições físicas, que estão com o maior ritmo de jogo. O problema de adaptação, o próprio resultado e a sequência, os treinamentos e os jogos da semana vai dar. E acho que a gente precisa sempre melhorar na parte de construção, de criação e de finalização. Então, já tivemos a melhora, as oportunidades começaram a surgir. Eu acho que o momento mais difícil de oscilação e de irregularidade já passou. Agora não tem como mais. O que nós temos é que a cada jogo, para nós, é o jogo da vida, é o jogo do acesso, é o jogo da classificação. Então, eu acho que a gente tem que jogar de uma maneira inteligente, mas aliando a audácia, a prudência, ter muito equilíbrio, ter principalmente nesses jogadores que estão chegando, é a qualidade. E assumir a personalidade e a responsabilidade de chegar aqui dentro para 50, 60 mil pessoas, eu acho que vai estar do nosso lado, porque daqui para frente a gente vai mudar esse comportamento. Isso é um time de atitude, de coragem, para se impor o tempo todo, buscar o resultado. O torcedor quer vitória. Eu quero ganhar, quero vitória, quero três pontos e de uma maneira inteligente, convencendo, mas convencendo, buscando o resultado, para a gente ter o jogo de volta aí, dentro da possibilidade de classificação. Agora, Zé, ninguém aqui quer fazer terrorismo, mas a gente sabe que mata-mata é sempre complicado. Você acredita que esse jogo da ida deve, em mais de 50% até 80%, 75%, definir quem passa? Olha, eu acho que é um jogo importantíssimo, principalmente se você olhar o retrospecto do Santa Cruz, no campeonato pernambucano e na Copa do Brasil, eu acho que já provou, se você pegar os números aí, se analisando, a gente, quando falou, se tratou-se de mata-mata, nós fizemos todos os jogos contra o São Paulo, contra as equipes que classificamos, com o próprio esporte nos dois jogos. Então, eu acho que o grupo meu, a gente tem consciência que a gente vai melhorar e está crescendo durante a semana, mas eu acho que no mata-mata a situação é bem diferente, né? E acho que o grupo está consciente, está abraçando essa causa e, com certeza, vai definir praticamente. Acho que o resultado aqui, ganhar e ganhar bem, vai nos dar condição de jogar bem fora, como nós fizemos no campeonato pernambucano. Zé, no meio-campo você tem o Austin chegando, tem o Nathan, tem também o Jefferson Maranhão entrando bem ao decorrer dos jogos. Isso é uma dúvida ou já é algo definido na sua cabeça? Quem vai ocupar essa posição? Não, nós temos mais dois, três treinamentos para fazer, né? Eu não fiz nenhum coletivo, a tendência no coletivo é ver algumas formações, né? E, provavelmente, a gente já sempre aplica o elemento surpresa. Por isso que a gente vai tentar encontrar uma formação que nos dá uma sustentação na parte defensiva, mas que também a gente seja um time mais ofensivo, que agrida mais e, em termos de objetividade, seja melhor. Então, por isso é que nós vamos encontrar a formação, ou no meio e na frente. Logicamente, essas alterações podem acontecer. O adversário Curulipe, possivelmente, jamais jogou com um público tão grande quanto o que nós teremos aqui domingo. Até que ponto essa presença maciça de 40, 50 mil torcedores interfere no resultado do jogo? Pode contar, pesar numa hora de decisão como essa? Acima de tudo, o equilíbrio, né? O controle, a paciência, aliada a uma forma decisiva de atuar. Eu acho que agora está chegando a hora do Santa Cruz entrar nos jogos decisivos, como nós entramos no Pernambucano, na Copa do Brasil e na final do campeonato. É ter a humildade de marcar, mas também marcar na frente, pressionar a saída de bola. E é esse comportamento que a gente quer, desde o início ao fim. Então, eu acho que nós temos tudo. É um jogo de inteligência, é um jogo de muita transpiração, mais do que inspiração, mas que as oportunidades apareçam e que a gente tenha a tranquilidade de fazer os gols. Os gols é o que vai dizer, o momento, o futebol depende muito do dia. Quando o dia, as coisas começam a acontecer de positivo, a gente sair na frente, o Santa Cruz é muito forte quando sai na frente. Zé, o treinador do Coruripe, Freitas Nascimento, treinava o Campinense em 2008, no jogo que marcou o rebaixamento do Santa Série D. Nesta temporada, o Santa se destaca por quebrar tabus. O quanto é positivo para você ter esse desafio pela frente? É, não está sendo diferente, né? Eu acho que esse ano a gente encontrou várias situações no Campeonato Pernambucano, que nunca ganhou lá dentro de Caruaru, nós passamos a ganhar. Teve vários tabus e eu, pelo menos até hoje, nos lugares que eu passei, andei quebrando todos os tabus. Eu espero que seja mais um. A gente respeita o adversário, sabe que não vamos encontrar nada fácil, né? Um adversário que vem no 3-6-1 ou no 3-5-2, vai esperar, vai jogar no nosso erro. Mas a gente precisa ter muita tranquilidade e muita capacidade e competência para buscar o resultado que todo mundo quer, que é ganhar, ganhar bem ou ganhar o jogo, porque lá eles são obrigados a sair. E o campo pode nos proporcionar também a boa participação do Santa Cruz fora de casa. No jogo passado, Zé, você manteve os jogadores no intervalo, dentro do campo, para pegar essa energia da torcida. O que é que você espera do comportamento do torcedor ao longo desse jogo, já que é um jogo de paciência, um jogo que vai ser tenso por ser decisivo? É, nós temos 90 minutos, né? Acho que nós temos que estar posicionado, estar com disciplina, organizado, equilibrado. Acho que o mais importante é ganhar o jogo, né? Aí a gente joga a situação toda para o lado do Cururipe. E acho que nós temos que ter consciência que aqui dentro o comportamento da torcida vai nos ajudar muito. A presença da torcida. Eu acho que agora, daqui para frente, pelo que a gente viu durante o ano de 2011, o momento vai voltar a ser novamente dentro do Santa Cruz. Eu acho que o grupo está embutido, está querendo, está focado e está entendendo a missão que é jogar dentro do Arruda. Eu gostaria de jogar, é como já joguei e falo sempre para ele, a melhor forma, a melhor maneira é jogar com o estádio lotado. É nessa pressão, é nesse caldeirão que faz crescer o jogador. Verdadeiramente você conhece o atleta nessas horas. E o grupo meu vai ter que pensar dessa forma, em busca de quebrar esse trauma que já está agoniando aí todos os torcedores. Ok? Ok?